Olá, queridos amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. A meditação para hoje está em Lucas 10, 33 e 34. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Lucas 10, 33 e 34. Aqui é a história do bom samaritano. O bom samaritano representa Jesus. Tem sido mostrado que a obra de ajudar aos necessitados, chamada de obra médico-missionária, quando você não fala somente do amor de Deus, mas também você ajuda a curar, a suprir as necessidades daquele que está carente. Esta obra médico-missionária não precisa ser feita somente por médicos, mas por missionários voluntários que conhecem os oito remédios naturais, a água, o ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso, temperança, luz solar e confiança plena em Deus. Conhecendo estes oito remédios naturais, você pode ser um médico-missionário, um leigo, uma pessoa que não é médico de profissão, mas conhece estes remédios naturais providos por Deus que não custam nada. Esta é a obra que o bom samaritano fez e que nós precisamos fazer também. É a verdade como se encontra em Jesus que deve ser levada perante as mentes humanas depois de haverem sido cuidadas com simpatia e satisfeitas suas necessidades materiais. O Espírito Santo está operando e cooperando com os instrumentos humanos que estão trabalhando por essas almas carentes e alguns apreciarão o fundamento sobre uma rocha para sua fé religiosa. Não deve haver alguma comunicação alarmante de doutrina estranha a esses súditos a quem Deus ama e dos quais se tem misericórdia, mas ao serem ajudados fisicamente pelos missionários voluntários usados pelo Espírito Santo, ao serem ajudadas estas pessoas, elas estarão abertas para receber a palavra de Deus. As faculdades mentais serão levadas à atividade e essas pobres almas, muitas delas serão salvas no reino de Deus. Pois alguma pode, nem poderá jamais, tão bem caracterizar a obra na apresentação da verdade para ajudar o povo precisamente onde ele estiver, como a obra do bom samaritano. Um trabalho convenientemente conduzido para salvar os pobres pecadores que têm sido negligenciados pelas igrejas será uma cunha pela qual a verdade encontrará terreno sólido. Uma diferente ordem de coisas precisa ser estabelecida entre nós como um povo e ao ser feita esta espécie de trabalho, ter-se-á criado uma atmosfera inteiramente diferente em torno das almas dos obreiros. Pois o Espírito Santo se comunicará a todos os que estão fazendo o trabalho para Deus e os que são dirigidos pelo Espírito Santo serão um poder a serviço de Deus no erguer, no fortalecer e no salvar as almas que estão prestes a perecer. Vamos levar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus? Sim! Mas vamos viver e agir como Jesus que também curava os enfermos orava pelos enfermos Vamos ensinar as pessoas a praticarem, a usarem os oito remédios naturais e gratuitos que Deus nos deu Como usar a água em abundância, o ar puro, a alimentação saudável, o exercício físico, o repouso, a temperança, evitando e abstendo-se de álcool e fumo e também usar em abundância a luz solar e finalmente a confiança plena em Deus. Esta é uma obra chamada de obra do bom samaritano O mundo carente necessita de bons samaritanos modernos Você está sendo chamado por Deus para ser, como Jesus Cristo, um bom samaritano Fique com a paz de Jesus